A presença de todos vocês aí, nós vamos iniciar então esse painel convidando o doutor Varley, chefe geral da Embrapa Hortaliças e Anderson Alves, gerente local do escritório de Campinas da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa, por gentileza. Bom, boa tarde, é um prazer receber todos aqui, sejam bem-vindos. Esse é o segundo ano do painel Inovação e Negócios da Embrapa, o ano passado foi um painel focado basicamente em tomate, em parceria com a Embrapa Hortaliças, esse é o segundo ano dessa parceria, nesse evento, e nesse segundo ano a ideia foi estender um pouquinho mais dentro desse mercado de hortaliças, não apenas para tomate, mas tentar fazer um evento um pouco mais amplo dentro do setor, e um momento também não apenas da Embrapa apresentar as suas tecnologias, o que ela tem de novidades em termos de cultivares e de produtos, mas também de oportunidades de negócio, oportunidades de parcerias com a Embrapa, seja para o produtor de semente, para o produtor de hortaliças diretamente, ou para a água indústria também. Então, ao longo do evento a gente vai discutir um pouquinho dessas possibilidades, vão ser apresentadas várias novidades aí da pesquisa, que acabaram de sair do forno, e além dessas apresentações de produtos em Embrapa e de possibilidade de parceria, o objetivo também desse evento é discutir um pouco mais o cenário atual, as demandas do mercado, então nós contamos nesse ano no evento, com alguns parceiros ou futuros parceiros, com associações de produtores, com a indústria, com o setor varejista, então o objetivo foi tentar ser o mais amplo possível para enriquecer bastante a discussão em cima do tema hortaliças. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos, espero que aproveitem, quem tiver a oportunidade também de visitar o evento e participar do painel amanhã, sejam também convidados, amanhã a programação é basicamente a mesma em termos de estrutura, o Fernando vai explicar um pouquinho melhor, mas os produtos, as tecnologias que a gente vai apresentar são outras, uma outra programação, vocês já tiveram a oportunidade de dar uma olhada na programação, ela também rica nos dois dias, agradeço mais uma vez a presença de todos, agradeço também aos apoiadores, a todos que colaboraram com a gente para que esse evento tornasse realidade mais uma vez esse ano, o objetivo é que esse evento se torne fixo dentro da Ortitec, como eu falei, esse é o segundo painel de inovação e negócio, o ano que vem, se Deus quiser, estaremos aqui de novo. Muito obrigado. Boa tarde a todos, apenas complementando o que o Anderson já colocou, eu achei bastante interessante essa ideia e já agradeço a Embrapa, as unidades da Embrapa que estão participando, juntamente com a Embrapa, com a Secretaria de Inovação e Negócios, que é a área da Embrapa que cuida do repasse, da venda, enfim, da comercialização desses produtos, tecnologias gerados pela Embrapa. E é um momento que a gente tem a possibilidade de não só apresentar algumas tecnologias, algumas informações, mas também discutir, receber demandas, estar mais próximo da cadeia produtiva. A Embrapa, nesse caso, a Embrapa Hortaliça, já participa da Ortitec há vários anos, com o nosso stand, e esse fórum, esse painel, ele vem a complementar um bate-papo, uma coisa mais técnica, digamos assim, saindo um pouco ali das visitas. Então, eu aqui parabenizo o Anderson, a Secretaria de Inovação, nós temos outras unidades da Embrapa também, que estarão participando, juntamente com vocês. E gostaria aqui de nominar essas nove empresas, ou nove instituições, digamos assim, que estão apoiando com a gente, algumas delas já são parceiras da Embrapa, eu vejo aqui a Agrocinco e a Sakura, é uma empresa de sementes que trabalha com os materiais da Embrapa, a Sakura é uma água indústria que também trabalha, boa parte do molho de pimenta da Sakura é material da Embrapa, e também, juntamente com a PCZEM, que reúne aí todas as empresas, ou a maioria das empresas de sementes e hortaliças, que são, de alguma forma, licenciadas nos nossos produtos. E agradeço também o Ibrahort, parceiro, a Porteste, a NHS, máquinas, e a BERC, e além do Carrefour também, que teremos aí o prazer de ter a apresentação dos colegas do Carrefour. Então, pessoal, como o Anderson mencionou, é um momento de estreitamento aqui, de vocês questionarem, perguntarem, a gente vai estar a tarde toda aí com vocês, temos o stand da Embrapa também, se quiser adicionar, dirimir alguma dúvida, e mais uma vez, a gente agradece a todos pela presença, e deseja uma ótima tarde aí nesses dois dias do painel. Muito obrigado aí a todos. Bom, agora o Fernando, dando início realmente, de fato, à programação, o Fernando, ele vai explicar um pouco para vocês a dinâmica, tentar passar um pouco de como vai funcionar essa programação, tanto a programação de hoje como a programação de amanhã. Fernando. Bom, pessoal, voltei aqui, né? Bom, primeiramente, eu queria novamente reforçar o agradecimento da presença de vocês todos, eu sei que a maioria de vocês vem para a feira, né? Tem todos os seus apelos à feira, mas, enfim, como o Anderson colocou, é o segundo ano que a gente está promovendo esse painel, e mais uma vez, pelo público que eu estou vendo aqui, tem dado certo, e esse ano, diferentemente do ano passado, como o Anderson colocou, a gente, o ano passado, apresentou as tecnologias relacionadas a tomate, mas, a partir desse ano, a gente decidiu, olá, Michelle, a gente decidiu fazer algo, então, um pouco maior por dois dias, né? E aí, vocês vão observar o seguinte, quem pôde entrar no site, a nossa intenção é, além de mostrar um certo olhar, tanto do supermercado, da indústria de equipamentos, e de algumas representações, instituições representativas dos diferentes segmentos, que é o painel visão, que vocês estão olhando aí na programação, a gente também vai apresentar um pouquinho de tecnologias, novas tecnologias da Embrapa. Mas, um ponto que a gente deseja muito que ocorra aqui, é o relacionamento entre vocês, e de vocês com a Embrapa. Então, esse é um evento que a gente tem essa intenção, inclusive, por quê? Olhando lá nas inscrições, a gente tem aqui produtores rurais, nós temos técnicos de consultoria, empresas produtoras de semente, empresas de instrumentos, nós temos a indústria, supermercado, e nós temos biólogos, produtores rurais, engenheiros elétricos, engenheiros agrônomos, ou seja, nós estamos aqui mais ou menos numa amostra da sociedade. Então, a gente gostaria muito que, ao final de tudo que eu falei, nós vamos ter o que a gente chama de café com negócios, que, na verdade, é um momento da gente fazer um relacionamento. Então, vai chegar uma comidinha aqui, e a intenção é que a gente possa, então, interagir entre a gente. Eu já vou adiantar, porque dá tempo, que, além, que nesse momento nós vamos tentar rapidinho fazer uma apresentação de cada um, mais ou menos assim. Eu sou Fernando Embrapa, Secretaria de Inovação e Negócios. Eu sou José, produtor rural de Pimentão. Eu sou Joana, empresa X, indústria de pepino em conserva. Então, para a gente fazer uma apresentação rápida, porque muito rápida, tem que ser cinco segundos cada um, para que depois cada um possa saber, pô, quero conversar com aquele Davi ali, meu. Ele tem o equipamento de tomate que ele veio aqui o ano passado, que é da Embrapa lá de São Carlos. Pô, legal. A classificadora que ele inventou lá. Entendeu? Então, para a gente saber nossos alvos, para na hora do Coffee Break aqui, todo mundo estar conversando. Tá bom? Então, essa dinâmica, essa dinâmica, então, vai vir uma, primeiro, uma palestra magna que nós agradecemos o Marcelo Prado e a Júlia, que são do Carrefour, que vão apresentar, então, como é que o supermercado, ele está enxergando o mercado de hortaliças. Depois, nós temos, na sequência, uma apresentação sobre novas tecnologias da Embrapa, falando em Carrefour. Está vendo? Acabou? E, na sequência, nós vamos ter um painel visão. Então, nós temos algumas entidades representativas do setor que vão ter um olhar para frente. O que esperar em relação aos novos produtos de hortaliças? Então, nós temos diferentes espécies, diferentes formatos, diferentes cores, as funcionalidades, compostos bioativos, aqueles que fazem bem para a saúde. de... Então, será que isso vai vingar? Será que realmente isso tem futuro ou tem presente? Então, essas instituições, elas vão estar aqui dando o seu olhar para esse futuro. Por isso que é o painel visão. Bom, e para finalizar, cada dia, nós temos, então, uma experiência de um parceiro ou licenciado em Brapa. Então, hoje vai ser a Sakura, vai contar um pouquinho da história, do relacionamento que eles tiveram com a gente, da parceria. Agradeço o Roberto O'Hara e o Gerson, Nishiguchi, que está por aqui e vai apresentar. Está escondidinho ali? Oi? Tá, então, eles vão nos brindar, então, falando como é que é ser parceiro da Embrapa, né? Se é bom, se é ruim, se é muito bom, se é ótimo, se é excelente, entendeu? Então, ele vai contar isso para a gente. Bom, esse é mais ou menos o esqueleto nos dois dias do evento. Então, ela quer se apresentar. Não, eu não, mas eu vou me apresentar assim mesmo. Eu sou da Embrapa, secretária de Inovação e Negócios, meu nome é Vera e eu sou jornalista. Vou passar o microfone para vocês. Isso, mas é num outro momento, não é agora. Não, é antes do café com negócios. Bom, gente, não é agora, não. Ele é um evento realizado pela Embrapa, pelas suas unidades Embrapa Portaliças e Secretaria de Inovação e Negócios e tem o apoio da ABCZEN, a BERC, a Agro5, a Portesp, Carrefour, Ibraorte, NHS Máquinas, RBB Eventos, que organiza, a Ortitec, e a Sakura. e nada aconteceria se não fosse com a presença de vocês. Então, queria agradecer bastante e aproveitar e chamar o Marcelo Prado e a Júlia para iniciar, então, a apresentação do Carrefour. Muito obrigado. Aplausos Aplausos